Energeticamente e espiritualmente falando, a melhor defesa não é o ataque. A melhor defesa seria você não entrar na energia do ataque. Mesmo que você seja atacado, você não revidar, sabe? Não entrar na sintonia da agressão que você sofreu, daquilo que realmente te causou mal-estar ou da pessoa que te atacou. O mais importante é você se limpar desse ataque. É você limpar seus pensamentos, não desejar o mal para aquela situação ou para aquela pessoa que te atacou, que causou toda essa sensação negativa em você, para que você saia o mais rápido possível da influência da negatividade. Então, a melhor defesa para um ataque é primeiro você se limpar completamente desse ataque. Procurar ajuda para se limpar, para sair fora disso.